Bom dia, irmãos. Quando se fizer chamada, lá estarei. É bom esses velhos hinos, né? Anima, fortalece. E como diz o próprio hino, né? Quando se fizer chamada, lá estarei. O irmão Brana diz que teremos três surpresas. A primeira surpresa é você não encontrar pessoas que você pensava em encontrá-las. Chegar ali seriam as primeiras. A segunda coisa seria você encontrar pessoas que você pensava que nunca iam chegar lá. E a terceira surpresa é você mesmo se achar ali. Se achar ali. O Neville, ele escuta muito o irmão Brana, no inglês, e ele estava me dizendo que o irmão Brana disse que são mais pessoas que ficarão fora do arrebatamento por causa de suas rizingas, sabe? Por seus problemas, sua rancor e assim por diante, suas diferenças, do que propriamente pecado. Quer dizer, pessoas que não têm pecado, mas é igual banana verde, vivem sempre travado. Por isso também o profeta diz, abranda o teu gênio com as orações. Com as orações. Que Deus abençoe, um bom dia. O tempo está um tanto nublado, chuvoso, e isto é muito bom. Bom, as nossas águas aqui, as fontes, os lençóis de águas estão muito baixos. Precisamos realmente de chuvas. E chuva é sinal de bênçãos. E hoje teremos a Santa Ceia logo pela noite, não é certo? Às seis horas da tarde. Eu sempre procuro chegar um pouco antes. Se alguém tem algo a falar com o pastor, venha e fala. Mas não fique nunca fora da Santa Ceia, por causa de suas lutas, suas dificuldades pessoais. E se houver pecado, só existe um caminho. Corrigir. Para que não tome da ceia indignamente. Não é certo? Nós queremos, neste instante, nós estamos a estar presente entre nós, uma família de irmãos da Venezuela, irmão Omar, é? O irmão Enio os trouxe lá do Amazonas, está trabalhando com ele. e eles cantam. Mas eu vou chamar o irmão Omar aqui, para nos dar a saudação, nos dar o bom dia, e nós queremos lhe dar as boas-vindas. Amém? E ele apresenta a sua família, e eu pergunto, vocês trouxeram os instrumentos de tocar? Ah, suba aqui, meu irmão, por favor. Você pode falar, a igreja, ela... Não vamos precisar traduzir. Mas apresenta a sua família. O senhor lhe bendiga a todos. Em esta manhã, é maravilhoso poder estar dentro de um povo cristiano. Estou com minha família hoje, me acompanha minha esposa, meus dois filhos e meu filho, por favor, se ponen de pé, para que os conozcan os irmãos. Está meu filho, de este lado. Está minha família. Salimos de Venezuela o ano passado, no mês de diciembre, finales de ano, já. E chegamos a Amazona, fomos bem recebidos. E o senhor sempre tem os passos do homem, guiados de uma maneira. Às vezes não trazem uma meta, ou um caminho, mas é Deus o que toma o controle das coisas. A Bíblia diz que não é do homem guiar seus passos, mas é de Deus. E eu vi a mão do Senhor, em sua misericórdia. A usado a mão do irmão Henio. Estamos muito agradecidos, a família todos, por essa oportunidade que nos oferece. De verdade, vocês sabem a condição, a que há assistido a situação de Venezuela. É uma situação bastante difícil. nos unha o sentimento por a família e os irmãos da fé. que não tem, como dizer, algo em comum, que me permita ser aparte ou particular, já que este fora do país. tem um sentimento muito arraigado por a família, irmãos em Cristo. A novia do Senhor, com a que temos caminado muitos anos, já são uns 20 anos em este caminho. Podemos, em seu momento, eu nascido em um lugar cristiano, é uma parte um pouco que vou comentar. Mas no caminho, o jovem, quando chega em sua idade, às vezes decide ou é impetuoso. E eu saí de os passos do Senhor. O Senhor, em sua misericórdia, me alcançou há 21 anos atrás. E estamos fiel ao caminho do Senhor. Por sua graça. Irmãos, é um prazer, um honor, é cheio de, como lhe dixera, de algo no coração. Saber que em qualquer parte do mundo onde um vai, há irmãos cristianos. Está a novia de Cristo. Não é só chegar ao companheirismo porque podes receber algum agrado, não. O agrado é depois. É importante saber que em qualquer fronteira um se para e um pode dizer não sou venezolão, não sou brasileiro, não sou alemão, não sou português, não sou italiano, somos cristianos, somos filhos de Deus, há algo que nos une, a fé, nos rompe essa barreira e um dia, não muito lejano, poderemos sentarnos nessa mesa e tendremos uma eternidade para contar as coisas que o Senhor han feito por nós, por nossa família, por nossos irmãos, por todos aqui presentes. Irmãos, é maravilhoso poder compartilhar, muitas graças por sua recepção, foi muito grato, foi cheio de nosso coração de tranquilidade e queremos dar a graça ao Senhor por isso, a Tôr Febron. Bem-vindo. Deus bendiga. Amém. Obrigado. Jesus disse, quando fizerdes a um desses pequeninos, a mim me fizestes. Eu lembro de Martim, um mensageiro, ele era um soldado romano e ele viu ali, em pleno inverno, um mendigo morrendo e ele pegou a sua capa, partiu e enrolou aquele mendigo. À noite, apareceu para ele uma visão, Jesus enrolado naquela capa e disse, Martim, embora ele era um catecúmenão, mas você fez, foi para mim. então tudo o que você fizer por alguém é para Jesus. Estive preso e foste me visitar, estive com fome e me alimentaste. Não é isso? Então, e a Venezuela está enfrentando um período difícil, muito difícil, devido ao governo. as coisas, ela é um país muito rico em petróleo, mas tudo foi mal aplicado e agora estão tentando colocar o comunismo lá, impondo, impondo. e a situação é muito crítica. E eu vi entre os pastores, agora na reunião, os pastores falando dessa situação e reunir alguma coisa e mandar oferta para o irmão Márcio, que está no Brasil, é um pastor no Brasil, só o irmão Márcio está ajudando a base de 60 irmãos que vieram da Venezuela. Então, e eles, como é uma pessoa que tem igreja lá na Venezuela, acho que ele tem nas duas nacionalidades, ele vai saber quem é quem lá para dentro, pastores, igrejas. Inclusive, se você deseja cooperar nessa oferta, não hoje, mas o próximo domingo, você traga até o próximo domingo a sua oferta. Pega o envelope e escreva oferta Venezuela. Cada centavo será enviado ali. Isso me faz recordar da 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 Bíblia que profetizou que estava vindo uma fome e a fome veio. Bem mais tarde, então, você vê na epístola aos coríntios, em outros lugares, os irmãos da Ásia, de toda parte, colhiam oferta e enviavam para Jerusalém. E Paulo disse que eles eram devedores à igreja que estava em Judá, em Israel. E a Venezuela é um país que ela, de uma forma ou de outra, foi por ela que a mensagem começou e entrou nos países de fala espanhola, castelhano, chamamos castelhano, através do irmão Galdona. E eles confeccionaram mensagens, enviaram milhares de livros por todas as partes, Argentina, Uruguai, Chile e por toda América Central e, queira ou não, a América Latina, ela é devedora à Venezuela, porque foi dali que a luz, a mensagem chegou até a eles. E há um compromisso. Na verdade, como os irmãos da igreja primitiva tinham o reconhecimento por ter a verdade, de onde ela veio, abriram a mão e ajudaram. Este seria um momento próprio. Quanto ao Brasil, a mensagem veio direto, mas não é por isso. Mas as primeiras mensagens nossas que foram traduzidas, elas eram pegadas da palavra hablada, que veio do irmão Galdona, e nós traduzíamos para o português. Quer dizer, as primeiras mensagens que nós obtivemos também vieram da Venezuela. E foram elas que contribuíram com tudo isso aqui. Que Deus nos abençoe. Eu quero enviar minhas saudações da igreja para todos vocês que estão na internet. Eu espero que Deus possa nos abençoar. Vamos nos colocar de pé. Eu quero que você dê toda sua atenção, toda atenção, e não fique andando de uma maneira desnecessária, mas se assente e preste bem atenção e peça a Deus falar contigo. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 4. Acharam? Quem não achou, espere. Então respondeu Moisés e disse, Mas eis que me não crerão nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, que é isto na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. e disse torna-a meter a mão no peito. E tornou-a meter a mão no peito, depois tirou-a do peito e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que se eles te não crerem nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Inclina sua fronte. Precioso Pai, nós queremos lhe agradecer por esse dia tão maravilhoso, por essa noite da qual estamos vindo, pelo repouso e nessa manhã viemos, ó Deus, alimentar as nossas almas. Teus filhos deixaram o conforto dos seus lares, e enfrentando essa garoa, essa chuva, vieram até a tua casa. E isto mostra o respeito que tem por ti, o amor e isso mostra também o quanto desejam crescer na fé, conhecer a tua vontade e ser conduzido por ti. Agora, Pai, fala aos nossos corações. Fale, Senhor, abra o nosso entendimento para compreender as escrituras, para ver as coisas que o Senhor tem feito neste tempo. Eu sei que é pela ignorância que o do homem que ele se coloca contra ti, não é por maldade, mas e a ignorância, Senhor? Por isso diz a Bíblia que se eles conhecessem quem era Jesus, nunca teria crucificado o Senhor da glória. Mas a ignorância leva o homem a se opor à verdade, à luz, a ti. por isso é que estamos e pedimos, ó Deus, elimine a nossa ignorância a respeito das coisas espirituais, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, converta-nos a ti, Senhor, para que em tudo possamos conhecer a tua vontade e seguir os teus passos. Em nome de Jesus rogamos, amém. Podeis assentar? eu tenho em mãos a mensagem a voz do sinal. A voz do sinal. E na verdade nem todos, por mais que já tenha talvez lido essa mensagem, mas não tenha compreendido, não tenha visto. E se há uma coisa que devamos é pedir a Deus abrir o nosso entendimento, a nossa visão para compreender as escrituras. Caso contrário, você ou eu, nós chocaríamos contra as escrituras, contra Deus. Então, precisamos pedir a Deus o entendimento, a visão correta, para que não se veja contradições, para que não haja oposição a Deus, porque nenhum opositor a Deus vai morar com ele. Então, o profeta, ele pregou essa mensagem no ano 64, no dia 13 de março, na cidade de Belmont, no Texas. Ele usou essas escrituras. Eu não vou ler, somente ler a mensagem, mas eu gostaria que todos tivessem essa mensagem, a voz do sinal. Quantos aqui que não têm essa mensagem? Levante a mão. Então, nós queremos deixar ela disponível hoje à noite, para que você possa levar, estudar, orando, com meditação, porque isto aqui é a mensagem, é o que nós precisamos ver. O que é que Deus tem falado neste tempo, não é certo? Então, ler a mensagem, eu vejo que é o que mais se necessita, mais se necessita. Você ouvir as pregações do irmão Brana, temos até em tradução, você ler as mensagens, eu creio que se houvesse uma dedicação maior desta forma, não haveria tanto disparate, tanto zismo, tanta coisinha daqui, daqui, lá, porque todos estavam afunilados, entende? Dentro da mensagem. E deixe ela falar o que ela está falando, não ponha você suas interpretações, não desloque você a palavra, deixa Deus, se Deus usou o mensageiro para falar isso aqui, não tente pôr palavras na boca dele e torcer a mensagem. Não, um ministro ele tem que ser fiel e ensinar estas coisas ao seu povo. então tudo que nós sabemos, tudo que nós cremos, eu aprendi com a mensagem, com o que Deus tem falado. E mesmo que eu não a leia, entende? Porque tem ministérios que gostam de ler somente, vai lendo para as suas igrejas e comentando, e tem ministérios sólidos. Enquanto tem outros que pregam a si próprio, não é assim. Nós temos que pregar aquilo que está aqui. E mesmo que eu não a leia, como eu disse, eu estou falando aquilo que está aqui. Depois você pode abrir a mensagem, estudar, e você vai perceber melhor. Amém? Quando você quer firmar um prego em uma tábua, a gente simplesmente põe aquele prego ali, e firme ele, papapapá, não é assim? Mas depois que ele firmou, você vai batendo, vai batendo, e ele vai penetrando. E depois que ele entra, a gente ainda dá umas três rebatidas por cima, não é assim? Então, não use a mensagem somente para papapá, papapá, não. Vai mais fundo, cave mais fundo. coma a mensagem não é engula ela não coma ela coma devagar ah eu li dez mensagens nesse mês e não sabe nem não lembra nenhuma dela não tem nem os pontos sobressalientes delas é melhor fazer uma mas comer ir a fundo nela gravar porque quando você tiver necessidade o Espírito Santo tem um banco de dados aonde ele pode tirar e te orientar te confortar por isso é preciso conhecer as escrituras até mesmo decorar tem certos versículos você tem os seus e eu tenho os meus que nas horas difíceis ou nas horas faz sempre a gente está meditando mas se você não tem nenhum no que é que você vai meditar por isso que aí está nessa cidade e a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que lê porque ao ler você percebe você está ouvindo o que você está lendo então vamos conversar falar um tanto comentando sobre dentro desta mensagem a voz do sinal a primeira coisa que você tem que nós temos que entender é que um profeta por si ele já é um sinal um profeta ele sempre aparece em um momento de crise é uma por isso a Bíblia é clara em dizer que sem um profeta o povo corrompe por exemplo João Batista ele em si era um sinal de que o Messias estava às portas porque a Bíblia havia dito vós que clama no deserto e os fariseus ensinava que antes do Cristo o Messias haveria de vir quem? o profeta Elias então João Batista quando entrou em cena ele em si era um sinal o homem em si já era um sinal ele mesmo agora geralmente o sinal ele acompanha o profeta como acompanhou o irmão Brana aqueles dois sinais pela mão e conheceu os segredos dos corações como acompanhou a Moisés pegasse a vara pela a cobra pelo rabo que era sua vara eu fico pensando e se ele teimasse e pegasse pela cabeça não ia dar bem tinha que ser sempre pelo rabo então e aquela mão sadia que ele colocava no peito estava branca leprosa caindo os dedos voltava ali e ela estava sadia e Deus disse para Moisés se eles não crerem olha bem que o sinal ele tem uma voz na voz do primeiro sinal eles crerão na voz do derradeiro e Deus também o anjo ali na caverna instruiu o irmão Brana quando lhe foi dado aquele sinal de pegar na mão e discernir o tipo de enfermidade e ele orava e então aquele enxume aquelas sinais ali desaparecia era um sinal que a pessoa estava curada e doenças são demônios e isso chocou o mundo religioso como que o diabo pode ser descoberto por um sinal físico e o anjo disse se tu fores sincero e fizer com que o povo crê em ti chegará o tempo em que você vai conhecer o segredo dos seus corações aí eles crerão quer dizer como foi dado dois sinais ao profeta Moisés será dado dois sinais a ti então Moisés em si ele era um sinal de que o tempo havia cumprido e que era hora do povo ser liberto e era hora do povo ir para a terra da promessa porque Deus havia prometido que Israel voltaria e iria para a sua terra Deus prometeu a Abraão a Isaac e a Jacó veja que sempre o sinal ele fala para que serve o sinal o sinal é para chamar atenção o sinal é para chamar atenção Moisés disse eles não vão me crer daí Deus disse então o que que você tem na mão agora põe ela no chão não é joga ela não põe ela no chão e ali estava aquela cobra tome esse é um sinal se eles não crerem nele põe a tua mão no peito eles vão crer no segundo e a lepra era a doença mais assustadora daquele tempo é como o câncer hoje não é mas aqueles sinais eram para fazer o povo crer por isso também o irmão Brana diz eu sabia que haveria de vir o tempo a mensagem e esses sinais é para chamar atenção do povo então e nós vemos que se eles não crerem na voz do primeiro crerão na voz do segundo por isso quando começou o discernimento revelar o segredo dos corações não tinha como fugir não havia seu nome é fulano você mora na cidade tal rua tal número tal você foi no médico o médico te disse isso você está com a tal doença isso assim 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 não tinha como fugir e ele ainda sempre dizia nós somos estranhos quando ele via que era uma pessoa você nunca me viu nem eu te vi não lembro de ter visto então veja o sinal é para chamar atenção o sinal ele fala é tarde agora os sinais são coisas sobrenaturais são eles não eles não são coisas naturais humanas não é o homem que faz é Deus porque todas as obras de Deus elas são sobrenaturais todas as obras de Deus as nossas obras são naturais porque são humanas são falhas mas as de Deus não são sobrenaturais e o homem não pode fazer as obras sobrenaturais é Deus usando ele como um instrumento então não vamos atribuir a Moisés que ele transformou água em sangue que ele fez aquelas pragas surgiam aqueles piolhos aquelas rãs foi ele ele não foi Deus nele não vamos atribuir ao William Brana que ele curava que ele fazia isso que ele revelava não é Deus que fazia tudo isto que fez tudo isso entende não vamos tirar a glória de Deus e colocar sobre o homem como que o homem é um um Deus como que o homem é uma coisa espetacular entende certa vez o irmão Brana ele estava forçando a cura divina Deus disse deixa que eu escolha as pessoas pra curar e o anjo advertiu se você fizer isso vai chegar o dia que se não verem isso não crerão mas aquilo dava resultado teve um lugar que ele ficou orando por uma pessoa uma hora e pouco junto com toda aquela audiência então quando aconteceu aquilo explodiu a fé do povo e maravilhas mas Deus chamava atenção na hora ele recebia daqui um pouquinho parecia que já não estava com os resultados via que tinha que continuar a tal ponto que o anjo não lhe apareceu mais e ele entrou em desespero e ele orou senhor esta noite temos aqui a reunião se eu estou fora da tua vontade que o senhor não cure ninguém veio uma pessoa surda meia surda ouvi um pouquinho mas o homem voltou pior cada um que veio ali voltou pior não é o homem em si para lhe dizer a verdade igreja eu tenho nojo nojo desses do espírito de idolatria católico no meio da mensagem divinizando o homem colocando o homem numa posição que não é dele ele diz eu sou o homem eu sou eu sou um pecador salvo pela graça você nunca tire a glória roube a glória de Deus irmão para colocar em cima de homem algum ah mas o profeta mesmo ele ele não é profeta se Deus não agisse por ele se Deus não falasse se Deus não revelasse os mistérios se Deus não curasse ele nunca as suas orações nunca valeria nada não é as suas orações somente mas você observa é Deus que respondia as orações não é o homem fulano orou por mim eu fui curado quer dizer que se fulano não orasse não seria então isso é um e o diabo tenta sempre agir por este lado se vamos divinizar o homem então tem que divinizar seus filhos não não é assim isso é idolatria isso é um escândalo para a mensagem então agora vocês vejam aos sinais o profeta por si é um sinal o sinal por si é uma voz mas sempre existe uma voz que segue o sinal que segue não que está conectada ao sinal por exemplo a mensagem de Moisés ela seguiu os sinais e qual era a mensagem de Moisés vamos embora do Egito vamos para a terra da promessa não é não é foi a mensagem de Moisés e hoje também em nossos dias quando Deus manifestou estes sinais há uma mensagem você tem elas há uma mensagem como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda tu tens sido enviado com uma mensagem para precursar a minha segunda vinda nós estamos diante do cumprimento da promessa de Deus o arrebatamento e é necessário que haja uma preparação aleluias por isso e Deus enviou a sua palavra a sua palavra para preparar entende a noiva agora Deus envia o seu homem para manifestar o seu sinal e trazer a mensagem para aquele tempo e como diz o profeta aqui no parágrafo 8 agora nesta noite penso que a não ser que conheçamos a palavra de Deus não sabemos o que fazer não podemos ter fé até que saibamos qual é a vontade de Deus e o que então se nós sabemos que é a vontade de Deus a palavra de Deus diz algo então podemos alegremente seguir isto daí ele dá um exemplo se Jesus estivesse por aí e dissesse hoje vai chover o dia todo você sairia com o guarda-chuva mas se ele não dissesse nada você não sabia o que fazer por isso Deus sempre dar a sua palavra e a palavra a nós nos compete identificar esta palavra no seu dia como diz reconhecer a mensagem no seu devido tempo não é certo agora Deus é ele que chama o seu homem é ele que prepara este homem ele preparou Moisés desde o berço Deus fez com que os próprios inimigos criasse Moisés vocês conhecem a história e Moisés ele ele se preparou humanamente falando pela ciência do Egito pelas armas do Egito é de uma forma ou de outra em seu coração ele sabia que ele era o homem de Deus mas quando ele empregou a si mesmo a sua habilidade matando um egípcio ele teve que se tornar um exilado e Deus levou 40 anos trabalhando com Moisés até que ele perdesse o que ele aprendeu no Egito durante 40 anos então Deus o usou por mais 40 anos não foi assim então vocês observem irmãos que Deus ele prepara o homem entende o seu homem para esta missão e lembre não é os homens Deus não trabalha com grupos Deus trabalha com o indivíduo era Moisés não era um grupo de homens Deus ele não trabalha com o homem que se oferece mas o que corre da chamada quando Deus encontrou Moisés ali ele tinha seus 80 anos velho o que que pensa um velho de 80 anos pensa em arrastar os pés igual os velhos vão cada dia andando mais devagar né e qualquer hora esticar a canela morrer não é certo mas Deus ele usa pessoa ele usou um jeremias novo e ele usou Moisés velho a jeremias ele disse antes que tu nascesse eu te escolhi te dei por profeta das nações ah senhor sou uma criança não diga que és uma criança você vai fazer o que eu mandar então Deus prepara o seu homem e geralmente a pessoa que corre do ministério corre da chamada não é a pessoa que se oferece entende é igual casamento aquela moça diz oi 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 eu estou aqui olha pra mim entende um diamante ele é uma coisa cara rara mas por isso é difícil trabalhoso agora essa coisa é muito fácil um cascalho ei estou aqui olha olha pra mim pega meu celular meu número vamos começar a conversar olha você tem que valorizar mais a você mesmo porque o verdadeiro homem não gosta da coisa fácil e oferecida não e assim também se aplica pro outro lado né agora qual foi a história de Moisés nós conhecemos a história dele quando Deus o chamou ele apresentou suas fraquezas senhor envia quem o senhor tem que enviar quem sou eu pra ir dizer a faraó pra que deixa ir embora o teu povo quem sou eu senhor quer dizer já estou velho já estou nesse canto por aqui pastoreando o gado do meu o rebanho do meu sogro eu não tenho nada e Deus foi mostrando eu não sei falar quem fez a boca do homem e Deus foi encurralando ele e você vai é bom quando Deus chama a pessoa porque a pessoa não põe nada de si quando chega o momento difícil ela somente diz senhor não fui eu que me ofereci e por conta estou aqui não foi o senhor que me chamou foi o senhor que me chamou assim Deus chamou Elias assim Deus chamou a voz também então veja Moisés ele recebeu esses dois sinais para convencer o povo e também o irmão Brana recebeu aqueles dois sinais agora há uma mensagem como havia uma mensagem de Moisés para o povo vamos embora vamos para a terra da promessa porque chegou o tempo a quarta Deus disse para Abraão Isaac Jacó a quarta geração voltará para cá então chegou a hora Deus ele cuida do tempo certo não adianta você preocupar e querer se angustiar e querer adiantar as coisas ou querer protelar não Deus ele cuida da sua palavra e nós devamos ter paciência para estar no tempo de Deus não no tempo de A de B ou de C então vejamos irmãos que há uma mensagem que seguiu esses dois sinais dados ao nosso profeta e sabe qual a mensagem Elias virá e restaurará todas as coisas aquilo que os apóstolos pregaram ensinaram nós temos que retornar Jesus é o Jeová do Velho Testamento batismo Atos 2 38 em nome do Senhor Jesus Cristo é as escrituras de regresso a restauração pode ver a ceia com pão asmo vinho lava pés nada de mulheres pregadoras e o que mais nós vemos sai dela povo meu quer dizer não ponha tuas esperanças nos sistemas de homens tome a palavra saia dela e entre aonde entre em Cristo assim como em Moisés tivemos o primeiro êxodo a palavra êxodo significa saída saíram do Egito uma nação Israel saindo de dentro de outra nação podemos ver que o Logos aquela coluna de fogo que estava ali que esteve naquela sarça ardente que guiou Israel de dia era uma nuvem e olha o que ela fez de um lado era escuridão para os egípcios do outro lado é luz para os israelitas a mesma mensagem que clareia que traz a revelação que traz o entendimento que converte é uma bênção para uns para outros ela é um problema é escuridão ela é juízo a mesma palavra que um diz glória a Deus eu vejo eu tenho essa mesma palavra ela cega ela não dá o entendimento para quem não é eleito não chega a pessoa não chega a tal nível é a mesma coisa então nós vemos irmãos que Israel saiu de uma nação de dentro de outra nação saiu de dentro do Egito Paulo tivemos de novo aquela coluna de fogo foi o segundo êxodo quando Deus se retirou da lei do Israel e Paulo levou o evangelho para os gentios e veja a sabedoria de Deus se isto não fosse feito hoje o cristianismo seria nada mais do que um apêndice da lei dos judeus mas Paulo foi o homem o mensageiro não só o mensageiro mas como um legislador como Moisés foi um legislador deu as leis para Israel Paulo foi o homem que Deus usou para trazer as cartas o ensino para pôr a igreja na linha e hoje nós estamos vivendo olha que maravilha o tempo do terceiro êxodo porque somente três vezes em toda história se manifestou essa coluna de fogo esse logos esse Deus de uma maneira especial e esta coluna de fogo se manifestou nesses últimos dias para quê para provocar outro êxodo sai dela povo meu sai dos sistemas não pôr a confiança dos homens em suas diretorias não não se você põe a esperança em uma religião seja batista metodista assembleia católica o que for você está perdido por isso essa mensagem ela veio e o que ela fez com a nossa fé a nossa fé pelo menos a minha está ancorada aqui é aqui é nas escrituras não é no histórico de um homem de um grupo por isso que eu não aceito nem mesmo esses espíritos de grupelhos dentro da mensagem como sempre eu digo se Deus condenou através do seu profeta os sistemas os grupos religiosos agora dentro da mensagem Deus vai aceitar isso esses grupos fechados Deus não trabalha com isto Deus está fora desses sistemas humanos então nós vemos irmãos assim como Moisés tirou a nação de dentro de uma nação hoje Deus tem tirado uma igreja a noiva de dentro de outra igreja não é isso? parágrafo 23 deixa eu ler o que disse o profeta ele diz quando se refere a Israel saindo de dentro do Egito ele diz é um tipo maravilhoso e não queremos perder ver tipificado Deus estava trazendo Israel seu povo para fora uma nação uma nação para fora de uma nação uma nação para fora de uma nação um bonito tipo de hoje que Deus está chamando sua noiva para fora de uma igreja a noiva cristã para fora de uma igreja cristã uma igreja noiva para fora de uma igreja a qual é citada na bíblia mencionada ela é chamada algumas vezes a escolhida a eleita ou remanescente da semente da mulher foi chamada a noiva o que Deus por seu preconhecimento ordenou ser isto é a noiva sai para fora da igreja veja a coisa toda é uma igreja mas Deus tira um povo para fora dessa igreja como uma noiva e ele disse que o faria e ele o fez observe ou ele o fará então você veja essa mensagem ela tem chamado pessoas de todas as partes vem do mundo vem do meio denominacional entende vem de tudo entende não é que estamos fazendo proselitismo porque não somos uma denominação não somos e você não pode estar na mensagem e querer fazer da mensagem mais uma igreja mais uma denominação entende não isso é uma falta de percepção espiritual deixa a mensagem deixa que ela caminhe entende ela é como perfume e quem tem o paladar aliás o olfato vai reconhecê-la quem não tem não tem entende e é Deus chamando o seu povo para a mensagem não para fazer mais uma denominação não para fazer mais uma igreja por isso você nunca deva olhar a mensagem como a nossa igreja uma igreja uma como no mesmo espírito denom nacional e eu sei que alguns olhos veem e outros não veem porque existe a noiva e por mais que ela saiu de dentro de uma igreja mas existe também pessoas que ainda são igreja mesmo misturado com a noiva mesmo ouvindo a mesma mensagem mesmo tomando da mesma ceia e assim por diante então vejamos amados que quando o tempo havia se cumprido chegado a palavra prometida estava para se cumprir observe quando o tempo da palavra prometida estava para cumprir se Deus chamou Moisés por pré-ordenação e o elegeu para o trabalho está vendo Deus sempre tem a pessoa em posição na hora certa nada falha com Deus ele o disse não pode falhar se falha então Deus falha porque Deus é a palavra quer dizer ele não falha né então vejamos irmãos Deus teve Moisés e ninguém podia tomar o lugar dele Deus teve cada profeta e ninguém podia tomar o lugar desses profetas e hoje a promessa tem chegado chegou o tempo chegou o tempo entende a promessa para o rapto nós estamos vivendo para o rapto nós não estamos vivendo aqui para formar uma grande igreja oh mas estamos construindo para que irmão Febronio é melhor empregar e fazer a coisa mas que isto não você não põe o coração nisso qualquer hora tudo isso fica para trás não é certo é como diz Mombrando eu prefiro empregar o meu dinheiro do que ter ele mas graças a Deus a nossa prioridade sempre foi o evangelismo lhe empurrar a mensagem para frente não é certo agora quem vê que o templo acabou não tem mais nada que a noiva está completa se a noiva estivesse completa ela já teria ido embora tem que chegar ao último amém e nós devemos esforçar há irmãos há pastores há igreja que tem muitas vezes mais recursos do que nós não digo isso para por gavolar mas não fazem nada não tem nenhum programa de rádio não fazem nada e o pastor vive maravilhoso ninho se pelo mestre fizesse alguma coisa vai bem mas não faz nada porque já terminou o tempo já terminou tudo não há mais eleito ou isso ou isso se Deus tem que trazer que ele traga ora Deus não tem outras mãos a não ser as suas como crerão se não há quem pregue como pregarão se não há quem seja enviado entende então nós vemos que o tempo da promessa o tempo do rapto chegou irmãos podemos ver Malaquias capítulo 4 eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande terrível dia do senhor é uma promessa que Deus enviaria um profeta antes da tribulação e o que há antes da tribulação o arrebatamento Mateus 17 Elias virá e restaurará todas as coisas aquilo que os homens derrubaram durante as eras Deus simplesmente disse que ele traria de volta o que o gafanhoto a locusta a oruga o pulgão comeram eu restaurarei Lucas 17 30 é as escrituras por porventura encontrará fé o filho do homem quando se manifestar prova que não houve fé que foi dado aquele sinal profeta na mão para aumentar a fé do povo então veja irmãos apocalipse 17 chegou o tempo na voz do sétimo anjo todos os segredos serão revelados mostrados os trovões e todos os mistérios seriam apresentados então nós estamos no tempo aliás até passado né passando porque Deus enviou o profeta Deus revelou os mistérios Deus cumpriu a sua palavra e usou o seu homem tirou o seu homem na hora certa para que a palavra ocupasse o lugar então veja a e a palavra que o irmão brana trouxe ensinou pregou mostrou ela está de acordo com as promessas da bíblia entende ela está de acordo assim como Moisés estava de acordo ouvi o clamor do meu povo desci e vi libertá-los eu sou Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó a mensagem ela nunca vem contra as promessas ela vem de acordo preste atenção se você não entender essa escola volte ouvir três quatro vezes ela volta ela vem de acordo com as promessas de Deus agora aqueles sinais que Moisés tinha ele vindicou Moisés os dois sinais que o nosso profeta teve ele vindicava o nosso profeta sim vindicava o profeta as profecias de Elias vindicou quem era Elias todas elas se cumpriram Jesus ele vindicou João Batista Jesus era a mensagem que veio logo após João Batista o Cristo Messias e o anjo diz para o irmão Brana como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda o anjo não o próprio Deus tu tens sido enviado com uma mensagem para preparar a minha segunda vinda então ele foi vindicado com esses dois sinais e agora é muito fácil aceitar os sinais não é você já viu o tempo que o irmão Brana esteve com esses dois sinais e eles acompanharam ele até a morte não é que Deus dá hoje e tira amanhã não não é fácil aceitar quando Jesus ele curava os enfermos e limpava os leprosos olha oh maravilhoso jovem profeta da Galileia ele era popular quando multiplicava os pães mas quando veio a mensagem após aqueles sinais olha bem quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem vida em si mesmo eu sou pão que desceu do céu eu e o pai somos um a coisa torceram eles torceram os fariseus os intelectuais os religiosos torceram o nariz torceram o nariz mas enquanto havia só cura só bênçãos oh irmãos é fácil aceitar mas a voz é difícil a mensagem que segue o sinal que vem logo depois é difícil só para eleitos só para os chamados só para os predestinados porque disse jesus ninguém pode vir se o pai não trouxer e tem uma coisa e a mensagem que deus traz ela escandaliza ela provoca reações ela é diferente ela ralha com o povo ela ralha com os sistemas jesus ralhou com aqueles fariseus vocês dão mais privilégio às vossas tradições do que o que deus tem falado aquela voz a mensagem a voz que é a voz que segue o sinal ela simplesmente condena ela condena a tradição por isso que uma coisa velha como disse jesus que não se pode por vinho novo em odres velhos porque os odres vão se rebentar o que quer dizer uma mensagem nova é igual um vinho novo tem pressão agora os odres antigos era feito de couro eles costuravam aqueles couros enquanto o couro era novo aquele odre então aquele couro era curtido ele tinha azeite ele era maleável quer dizer ele cedia as pressões ele se acomodava bem com o vinho novo mas quando ele perde esse azeite não tem mais o espírito essa pessoa vira aquele couro velho duro seco e quando a pressão vem põe o vinho novo ali a pressão vem pronto se vai o vinho e se vai o couro também se vai o odre por isso a mensagem ela não cabe em coisas velhas caducas tradicionais religiosas não você tem que se ouvir o novo ah pastor eu estou conhecendo a mensagem estou ouvindo irmão meu conselho é esqueça tudo que você trouxe lá para aprender o lado de trás deixe todo esse escarrapicho para trás se ponha como alguém que está começando e vai aprender não pegue não queira começar do público não comece lá do banco você tem que aprender tem que se arrepender tem que ser batizado você tem que saber que batismo não é para regeneração você tem que começar eu recordo uma certa vez ali em Porto Alegre eu era um jovenzinho chegou um senhor olha para bonito ele valia uma aparência linda de fatiota gravata sapato lustroso e eu estava ali manga de camisa e tal ó irmão febrônio pastor nem sei de onde o camarada saiu eu já falei com a minha esposa nós estamos prontos eu conheço toda a mensagem eu sei eu creio eu conheço nós estamos prontos para ir aonde nos enviar eu olhei para aquele irmão e só disse uma coisa eu falei irmão antes da gente dar para os outros primeiro a gente tem que ter para a gente você pelo menos já foi batizado nunca mais viu tal fulano então como a pessoa vai dar se não tem e você precisa ter a mensagem para poder e dar a mensagem não vamos fazer evangelismo com com odres velhos profeta disse que o evangelismo tempo do fim ele é feito com a mensagem uma coisa eu creio quantas pessoas já nos disse você vai pregar para os bancos prego para os bancos mas acontece que Deus tem eleitos que ouviria eleito que daria crédito e o eleito eu quero dizer a vocês eles estão cheio deste evangelismo dessa coisinha por aí adocicado eles estão cheios das mesmíssimas coisas que houve eu creio que é justamente essa diferença é o que toca na alma do eleito oh mas se falar assim vai 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 escandalizar olha quando eu emprego a mensagem eu aponto mensageiro eu aponto tudo se tem que escandalizar escandalize agora bode que nasceu para morrer berrando vai morrer berrando entende o eleito ele vem pela diferença porque ele vê que a palavra ele olha e vê que se cumpre é isso que ele olha para as escrituras e Deus tem os seus se Deus não tivesse ele não enviaria a sua palavra não enviaria a sua mensagem não teria por que enviar o seu mensageiro por isso pregue a palavra seja a palavra viva o evangelho seja você o exemplo Jesus disse para os seus apóstolos que lhe seguia que lhe ouvia ele disse se a vossa justiça vamos dizer se a tua vida vivida não superado os escribas e fariseus de modo algum entrareis no reino dos céus você não deve se comparar a tua santidade eu sou melhor do que o fulano o José o Pasa não não é isso você tem que olhar em relação a Deus se você olhar em relação a mim você não tem que se esforçar a fazer nada mas olha em relação a Deus porque ele diz sede perfeitos como é perfeito o vosso pai que está no céu não é isto olha em relação a Deus quer dizer Jesus estava dizendo para os seus discípulos olha se vocês não viverem acima do que vive esses religiosos esqueça esqueça porque a quem mais é dado mais exigido você é um cristão você tem que mostrar a sua identidade é diferente não é um homem não é uma mulher natural que vive pelas razões não deixe Deus entrar em você renda-se a palavra renda-se ao espírito a palavra do dia a mensagem do tempo deixa Deus fazer a obra a mensagem ela é diferente de todos os costumos agora se eu viver e pregar como assembleia que diferença faz se você minha irmã se vestir como uma religiosa uma mulher qualquer que diferença faz na verdade que existe muitas vestes sensuais coladas coladas no corpo porque se há um tempo em que as mulheres querem se mostrar neste tempo neste tempo entende e fazem sacrifício terríveis por quê por um punhado de pó de Santa Catarina vestir roupas de prostitutas expor o seu corpo homens homens modernos expondo o seu corpo pode ver que o velho perna torta não expõe mas o joio alterafilista quer se expor vista como cristão essas calças de hoje em dia feita por esses homossexuais a coisa parece vem colada na perna entende vem colada de todo jeito irmão levanta a barra da calça a perna da calça para me lavar os teus pés nem sobe você não tem vergonha de usar uma coisa dessa meu rapaz você não tem vergonha de usar uma coisa dessa chega na loja e peça eu quero isso mais tradicional não essa coisinha apertadinha não mas vista como cristão vista como a cristã porque as vezes se vê irmãs que é preciso tirar o rosto e eu pergunto parece nunca a coisa bate e não entra é igual jogar água nas costas do pato agora a mensagem ela é diferente semente da serpente entende Jeová do velho testamento é Jesus do novo agora você já viu que após a mensagem a voz sempre vem o juízo o juízo caiu sobre o Egito porém faraó teve a oportunidade de evitar isto e não quis depois depois que Deus se revelou a Abraão ali na tenda o que é que se cumpriu na tenda o que disse Jesus como foi nos dias de Noé comiam bebia casava-se dava-se em casamento não é errado comer beber beber depende o que trabalhar edificar mas viver voltado só para coisa material irmãos isso é um espírito errado você tem que cultivar as coisas espirituais há pessoas que irmãos queridos se você ficar três dias ao redor dele é três dias falando só da coisa natural material você não vai levar nada daqui não vai levar nada daqui mas nos dias de Noé era essa preocupação a ciência se multiplicou o povo se multiplicou e Jesus disse como foi nos dias de Sodoma e Gomorra então vamos ver em que dias estamos se nós não estamos nos dias de Sodoma e Gomorra então nunca houve dias de Sodoma e Gomorra o sodomismo essa pouca vergonha entende e francamente se você olha e aceita uma coisa dessa querem viver como diz o Bolsonaro para lá que faça que vivam para lá agora que a gente tem que aplaudir e achar bonitinho não mas a Bíblia diz que seria esse o espírito dos últimos dias o sodomismo homem com homem o lesbianismo mulher com mulher e essa nojeira toda que o PT aplicou eu penso que ele cumpriu o papel que ele tinha que cumprir porque através do Brasil do PT a coisa foi jogada na ONU e foi pelo mundo inteiro e foi aceito e até a igrejas de pastores pastoras gays lésbicas a gente se não é pecado então porque igreja acha que igreja salva então é o espírito é o cumprimento pode ver que depois que Deus falou com Abraão ali na tenda Deus ficou com Abraão dois anjos desceram para Sodoma e Gomorra e o profeta disse que era Oral Horvitz e Billy Graham hoje e os dois já se foram esses dias foi Billy Graham e qual foi a mensagem desses dois anjos cegou o povo vocês se convertam pode ir para qualquer igreja mais perto de sua casa quer dizer não há diferença nenhuma mas Deus ficou com a noiva tipificada em Abraão e Deus ficou ali entende Deus foi até a tenda para cumprir a sua palavra de promessa porque ele havia prometido dar um filho a Abraão e ele disse para Abraão que no tempo certo Sara terá um filho Sara estava atrás nas costas de Deus dentro da tenda e ela riu terei eu ainda prazer com meu senhor sendo velho veja Sara duvidou e disse para Deus eu não ri Deus poderia ter tomado a vida de Sara querer fazer dele mentiroso na cara dele mas ele não podia fazer isso sem ferir Abraão sem ferir Abraão não inteira olha irmãos isso representa nossas falhas fraquezas incredulidades mas uma coisa é estamos em Cristo e de todo jeito a palavra tem que se cumprir essa é a minha fé e deva-se a tua fé ah como vai ser não me interessa saber entende como será a dinâmica o que importa é a tua mecânica a tua vida está em ordem perante Deus então vejamos irmãos o que houve após a mensagem do cumprimento da promessa para Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra e todas aquelas cidades vizinhas e o que vai haver agora após quando fechar o tempo desta mensagem desta voz de Deus a tribulação o mundo como diz a Bíblia eles se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés Malaquias 4 verso 1 em diante e o que é isto é no milênio é a tribulação e logo após o milênio então aí está as promessas de Deus Deus prometeu de nos enviar um profeta neste tempo agora ele teve dois sinais o discernimento dos corações o homem não é outra coisa não ser o mero instrumento nas mãos de Deus o que faria uma enxada se ela não estivesse na mão do colono carpidor o que faria o machado o que faria motor serra o que faria a foice o facão nada então o que importa é aquela ferramenta estar bem afiada na hora que Deus quer usar ele pode te usar então o homem não é nada mais do que um instrumento na mão de Deus irmão Brana não foi nada mais do que um instrumento Jeremias Moisés cada um deles foi o mero instrumento e não é porque Deus usou esse instrumento é que ele deixou de ser um instrumento virou Deus não 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 ele segue sendo homem ele segue indo no banheiro ele segue tendo suas fraquezas ele tem suas paixões como Elias seguiu tendo as suas paixões as mesmas que temos então logo que o irmão Brana ele pregou essa mensagem ele chamou algumas pessoas para a fila do discernimento vamos terminando aqui cinco ou seis pessoas ele orou por eles o que revelando os segredos dos corações e provando como foi nos dias de Ló que ali estava Deus na tenda revelando o segredo do coração de Sara e o irmão Brana chamou as pessoas cada uma pelo nome sua cidade e sua e seu problema sua enfermidade agora eu pergunto a vocês ah era o homem Brana que era o sim senhor irmãos é Deus no homem é Deus no homem este fanatismo galopante das pessoas viver adorando o homem ah o homem é o sétimo selo desde quando o irmão Brana é o sétimo selo você nunca vai encontrar isso na bíblia entende o sétimo selo é Cristo e aquele é o dia é a hora o momento que Cristo vai vir por isso que houve silêncio então vejo vocês do profeta ele disse para a primeira pessoa que ele chamou ele disse no parágrafo 213 eu creio que isto é a palavra sendo identificada nestes últimos dias não eu quer dizer não sou eu que estou discernindo fazendo mas é o próprio Deus revelando os segredos dos corações cumprindo o que ele disse como foi nos dias de Sodoma e Gomorra porque nos dias de Sodoma e Gomorra você vê três tipos de gente os sodomitas nenhum deles se salvou Ló e sua família que era o tipo da igreja que foi preciso os anjos tomar pela mão e tirar eles dali mas Abraão representa a noiva e Abraão não desceu a Sodoma nem Deus desceu a Sodoma aleluia por isso eu creio que isto é a palavra é o que disse Jesus né sendo identificado nesses últimos dias e para a última pessoa o profeta diz assim nós somos apenas instrumentos parágrafo 222 e no 229 ele diz o Messias está aqui o Espírito Santo o Messias deste dia o Messias que está fazendo a palavra ser vindicada de sua promessa quer dizer em outras palavras é Deus que faz estas coisas não eu é Deus cumprindo a sua promessa agora que a mensagem ela corta ela rala ela limpa ah eu não vou ficar nessa igreja eu não vou para aí porque é muito duro irmãos interessante o eleito gosta da coisa firme firme se o céu fosse fácil então não precisaria de nada vai de qualquer jeito mas não é assim a palavra vem ela corta ela chama atenção ela ralha com você agora qual é a tua reação para com ela qual obrigado senhor ou eu não gosto disso uma coisa certa o eleito ele tem o DNA de Deus e por mais que lhe corta por mais que lhe fira é como o filho que apanha mas vem chorar no colo do pai senhor obrigado não é fazer da coisa um chazinho para dor de cabeça ou para um 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 gripado não ouça a voz de Deus como ela é e aplique na sua vida fiquemos de pé por favor senhor nosso Deus queridíssimo pai eu quero junto com esta igreja lhe agradecer pela mensagem que o senhor tem nos enviado para este tempo e queremos que esta mensagem ela possa ó Deus penetrar em nossas almas em nossas vidas e nos moldar de tal forma que Cristo seja vista em nós como os irmãos cantavam há pouco pode o mundo ver Cristo em ti senhor o senhor nos tirou o senhor me tirou tirou meu irmão minha irmã lá da sarjeta lá daquele velho mundo e a escritura diz que o senhor irá nos aperfeiçoar aperfeiçoar essa obra que o senhor começou então converta-nos a cada dia a ti senhor opere em nossas almas em nossas vidas converta-nos a ti a cada instante perdoa-nos aonde temos falhado e nos dê a chance de tentar outra vez senhor e pela tua graça acertaremos o alvo leva teus filhos e que cada um possa ver ou ouvir a tua voz deste dia e não olhar para esta voz ouvir esta voz como se fosse a voz da tradição religiosa porque não é em nome de jesus cristo dê a revelação necessária que cada um deva ter de ti pai como dissemos aqui no início que a ignorância leva o homem a se opor a ti abençoa-nos senhor e ajuda-nos em nome de jesus cristo teu filho é que pedimos amém